E o cachorro é o melhor amigo do dono, né? Tipo, o Clarence, ele é muito apegado comigo e a Angelina é muito apegada com ele. Clarence, diferente, né? Não, os nomes foi ele que escolheu. Diferente, mano. Da Angelina é ser Valkyrie, ela não deixou. Não, eu nunca vi. Não parou. Valkyrie, ó. Vai dar um filho a Clarence. Tem um desenho, tá ligado? Clarence é otimista, já viu? É, não vi. A ele que escolheu. Eu não começo não queria, vou ser sincero. Mas depois eu começo também. Mas você olha, ele tem cara de Clarence, mano. É o nome dele mesmo. Não, ele tem cara do meu sogro. Então, meu pai tem cara de Clarence. Eu juro, eu olho pro meu cachorro, eu vejo meu sogro. Opa, tô batendo. Juro, é a cara do meu sogro, cara. Meu sogro parece um bulldog. Deixa o seu sogro escutar isso. Ele mesmo fala pra ele? Ele mesmo fala? Você achou a minha cara? Se você mostrar uma foto aí do seu pai e eu mostrar a foto do Clarence, vocês vão falar. É, eu quero ver uma foto do seu pai, eu quero ver. Mas você tem aí foto do seu pai? Eu vou mostrar a foto do Clarence. Não, vocês vão me falar se não é igual, pai. Põe a do Clarence aí, vai. Vou colocar aqui, peraí. Senhor Jesus, mano. Mãe, eu juro pra vocês que é igualzinho, véi. Eu falo assim, gente, meu filho é meu sogro, como assim? Mas tem esse negócio, né, que fala tipo, cada pessoa parece um animal, né? Tipo... Fala, fala. Você acha que vai parecer o quê? É difícil assim, né, mano? Você acha que parece o quê? Falei. Sei não. É uma espécie não definida. Você parece um dinossauro. Você já viu imitando um dinossauro? Não tem essa loucura, não. Pode imitar. Cadê a sua? Não, não. Não, vai imitar. Tem que tomar mais um. Não, não. Prepara um chá. Mais um cházinho aí, ó. Daqui a pouco aí pode derrubar. Pegue, ó. Clarence aqui, ó. Aí, ó. Mostra. Mostra assim. Mostra primeiro o Clarence. Ó, o Clarence. Certo. Deixa assim. Não, olha. Aparece. 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 Aparece a mãe dela. Aparece a minha mãe. Aparece. Trocou, mano. Inverteu. Não, juro. E cadê a foto da sua mãe? A minha mãe parece. É, agora mostrar a foto da sua mãe. Tem foto da Angelina? Não. Acho que você não tem foto da Angelina, né? Acho da Angelina que eu acho da sua mãe aqui. Não, peraí. Vou mostrar minha mãe. Ó, minha mãe. Linda, maravilhosa, amor da minha vida. Agora eu vou mostrar a Angelina, gente. Angelina, eu vou falar. É arteira. O trabalho que o Clarencio não deu pra gente, a Angelina dá. É. Olha isso aqui. Parece. 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 É.